Estou muito satisfeito por estar aqui. Espero, nos próximos dias, inspirar Moçambique para se centrar no empoderamento das pessoas com deficiência. Estas foram as primeiras palavras de Edwin Dobro, ativista sul-africano que luta a favor dos direitos das pessoas com deficiência à sua chegada no aeroporto internacional de Mavalan. Pela primeira vez em Moçambique, Dobro procura sensibilizar a sociedade para a necessidade de priorizar a inclusão da pessoa com deficiência. Aceitei este convite porque pretendo demonstrar a minha solidariedade com as pessoas com deficiência em Moçambique. E estou muito satisfeito porque as instituições que defendem os direitos das pessoas com deficiência têm feito um trabalho de advocacia fenomenal. De acordo com Edward, a inclusão efetiva das pessoas com deficiência só será possível se elas participarem ativamente e com elementos indispensáveis na elaboração de políticas que protegem os seus direitos. Espero que haverá mudanças em termos de tratamento e aceitação das pessoas com deficiência. O mais importante é aceitar a deficiência e reconhecer as pessoas com deficiência como sendo capazes de exercer qualquer tarefa. Queremos pessoas com deficiência a liderarem e dirigir processos de criação de políticas a seu favor. Na sua intervenção, o ativista sul-africano destacou a necessidade de acelerar os processos de inclusão de pessoas com deficiência na tomada de decisões em assuntos que lhes digam respeito. Fato que mereceu pronta resposta dos participantes. Nós estamos disponíveis a assessorar as instituições. Melhores especialistas não existem. Somos melhores especialistas, somos nós, pessoas com deficiência. Muitos serviços não temos lá no interno de língua de sinais. As pessoas vão aos centros de saúde, no que diz respeito particular às questões da saúde. É uma questão muito delicada. Moçambique ratificou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Moçambique assinou a agenda global para a área da deficiência. É preciso, nesta fase, usar desses dois instrumentos como instrumentos que vão contribuir na remoção das... Convidado e apoiado pelas linhas aéreas de Moçambique, Edwin Doppo esteve em Maputo durante uma semana, onde interagiu com vários atores que lutam em prol dos direitos das pessoas com deficiência. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL